Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diasson Costa mais uma vez aqui, dando continuidade às soluções de questões da prova da URCA 2021.1, questão de número 20, questão teórica, olha só. Qual dos quadriláteros abaixo é ao mesmo tempo inscritível e circunscritível? Vamos pegar o conceito de circunscritível, pessoal, que já mata aqui, olha só. Vou até colocar aqui para você, para você entender bem. Um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, se somente se os quatro lados são tangentes à circunferência. Para ficar mais fácil de entender, olha só esse desenho. Vou pegar aqui o desenho quadrilátero e colocar nele uma circunferência, aqui um quadrado. Já matou a questão já, né? Então, vamos meter uma circunferência, que eles são tangentes, tá certo? Tangentes que vão ter as mesmas medidas, os lados, né? Vai tangenciar, certo? Então, se ao tangenciar, pessoal, o que é que a gente tem, hein? Vão ter lados que vão ter a mesma medida, né? Então, quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, somente se esses quatro lados são tangentes à circunferência. É possível isso no trapézio, no losango? Não. No retângulo? Também não. No paralelogramo? Jamais. Nos resta apenas uma opção. O item C. Morreu Maria Preá. Beleza, pessoal? Questãozinha legal, simples, prática. A prova da urca aqui, solucionada para você. Fique atento às próximas resoluções. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Valeu! Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.